Olá, doutor Rondó. Hoje eu trouxe um negócio pensando em você que se preocupa com a sua saúde. O assunto é desbiose e o efeito na depressão. É muito interessante, isso já é sabido, a importância da ecologia intestinal ligada ao cérebro. Isso é o que mais as pessoas tinham de conhecimento. Porém, quando nós temos desequilíbrio dessa flora intestinal, dessa microbiota, podem aparecer situações depressivas. E hoje, uma publicação que vem confirmando isso, mostrou na revista Neuroscience a importância da correção dessa flora intestinal. É isso que eu vou abordar com vocês. O que chama a atenção é o seguinte, quando se usa uma correção dessa flora intestinal, se consegue um melhor tratamento para depressão. Ou seja, é um suporte coadjuvante da terapêutica, lógico, a casos que só isso não vai resolver e que precisa de medicação. Isso é o seu médico que vai lhe dizer o que é mais adequado. Então, o que é importante entender é o seguinte, ficou muito claro, isso já sabia, mas nesse estudo está bem assim, mastigado, digamos assim, mostrando que quando se corrige a flora intestinal, se melhora o humor, melhora a substância cinzenta do cérebro, que é onde tem os componentes que ativam a parte emocional, a sensação de motivação, de alegria, aumenta a produção de GABA, que é um neurotransmissor, e ele inibe o gatilho de reações agressivas em relação a cortisol, a estresse. Melhora a inflamação intestinal, ou seja, todo esse processo somado ao efeito que os probióticos, os fermentados, acabam apresentando, aumentam ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, acetato, que são substâncias anti-inflamatórias que diminuem o processo agressivo de citoquinas que está ocorrendo no intestino e reflete como consequência diretamente no efeito emocional. Então, tudo isso ficou bem comprovado num estudo que se colocou um grupo usando uma dieta que eles chamam de psicobiótica. E o que é essa dieta? É uma dieta no qual se usa alimentos mais integrais, se usam carne de animais a pasto, se usam fermentados, como chucrute, kefir, iogurte, zinco. São produtos que agem dando condições de uma mudança dessa flora intestinal, dessa microbiota, agindo nesse sentido positivo. E nesse estudo, o grupo que fez o uso dessa dieta psicobiótica, como eu comentei, apresentou uma resposta terapêutica muito positiva. Houve casos que nem medicação foi necessário e, óbvio, como eu comentei, há casos que não tem jeito, tem que ser associado. Mas, nos grupos comparados com e sem medicação, com e sem dieta psicobiótica, ficou muito claro o efeito da microbiota, quando ela é corrigida com esses alimentos e com os probióticos, prebióticos, a resposta positiva que isso traz para a saúde. Então, é algo simples, que na verdade reflete em todo tipo de doença, pois é como Hipócrates falava, todas doenças começam em intestino. E aqui é mais um exemplo disso. Bom, se você gostou desse vídeo, clique aqui. Quer receber novos vídeos? Clique aqui. Eu deixo um abraço para você, super saúde, e vamos adotar essa dieta psicobiótica, porque eu acho que ela tem tudo a ver, não só para a parte psíquica, mas para todo o organismo. Um abraço.